E você é uma pessoa religiosa? Você tem religião? Eu sou. Eu sou bem religiosa, sou espiritualista. E eu tô sempre conectada com Deus, com os espíritos, com tudo que eu acredito. E toda semana, acendo minhas velas e tal. Então, me sinto bem e bem protegida desse jeito. E vou te falar que eu tenho uma intuição forte, assim, que às vezes evito cada problema. Que eu só posso dizer que é coisa lá de cima. Às vezes uma situação, ah, eu não tô afim de ir, eu não quero fazer. E quando você vai ver, nossa, ainda bem que eu não fui. Ainda bem que eu não tava ali naquele momento. Porque você vê que é tudo proteção espiritual, né? É, você é muito de boa, né? É. Muito ligada à energia. Sou muito, muito. Nossa, às vezes tem pessoa que eu olho e falo, meu... Não desce. Não desce e depois eu vou descobrir alguma coisa da pessoa. É verdade. É sempre assim. Depois eu te conto, Inhofe, o que aconteceu comigo. Um babadíssimo. Quero saber. É, é. Vou te contar. Porque foi muito... Eu tô tranquila, só tem noção. Eu não vejo maldade nas pessoas. É, mas, nossa, esse aí tava, assim... Eu falei, meu, não sei. É aquela pessoa que você tinha chamado pra viagem? Não, é outra coisa. Um negócio estranho, quando eu fui ver, deu um furdúncio na internet. Nossa. E, sabe, apitou, assim, eu falei, esse boi... Foi. E deu um problemaço depois. Não pode falar? Não, de jeito nenhum, porque é coisas sérias e graves. Nossa. É. Agora, se eu... Depois eu te falo, em bastidores, mas se eu falar aqui, é que dá problema. Não, tá certo. É. Chega de confusão. É, não, Deus me livre. Imagina, tô lá, de boa, tomo um processo. Não, né? Mas você já tomou algum processo? Não, nunca tomei, mas eu morro de medo. Eu morro de medo, eu sou uma amiga do meu advogado. É, eu já dei um cala-boca numa menina que tava falando umas merda, mas, assim, de novo, não posso falar, por causa de processo e tal. Sempre mulher, né? Tá vendo? É, ela começou a falar merda de mim na internet gratuitamente. Eu só cheguei lá no meu advogado maravilhoso, o doutor Daniel Biaus, que, um beijo, ele mandou uma notificação com uma multa milionária. Ela nunca mais falou nada. Nossa. Né? Você acha que eu ia ficar batendo boca com ela? Não. Mas é recalque, né? Total. E ela se ferrou. Ficou lá, engolindo féu, mas não pôde mais falar de mim. E nem tinha o que falar. Era de outice, queria causar mesmo.